Fala pessoal, para você que está dando seus primeiros passos como barbeiro, você que está aprendendo do zero, hoje eu vim trazer para vocês uma aula gratuita de um corte social, um corte bem básico, mas que está todos os dias na barbeira. Então se você quer aprender passo a passo como faz esse corte, fica até o final do vídeo, com certeza você vai conseguir adquirir muito conhecimento através de uma simples aula como essa que vai direto ao ponto. Então vamos para a aula. Pessoal, vamos dar início a essa aula. Vai ser uma aula bem objetiva, se você ficar até o final do vídeo, com certeza você vai aprender muito. Pessoal, quando você vai fazer um corte como esse, o que você tem que identificar primeiramente? O volume de cima e a lateral. E quando você recebe o cabelo, ele fica basicamente assim, tudo junto. Às vezes fica confuso você entender como é que faz para estar realizando esse tipo de corte. Vai ser um corte básico a partir do pente 1. E a primeira coisa que eu faço é o quê? É identificar onde é o ponto da linha da recessão alta dele, onde tem a divisão aqui. No caso ele vai jogar o cabelo dele para o lado. Então vamos fazer a divisão aqui. Se você faz a divisão da linha da recessão alta dele, que é dividir na aresta da parte de cima, você já consegue ter uma dimensão melhor do que você vai fazer. Então vamos lá. Vou pegar o pente 1 e vou trabalhar primeiro com a posição fechada, sempre dois dedos pessoal. Sempre dois dedos acima da orelha. Então vamos lá. Posição alavanca fechada. Então vamos trabalhar dois dedos. Assim. Agora eu vou com o pente 2 e vou trabalhar até próximo a linha da recessão alta dele aqui. No caso, quando eu chegar com a 2 aqui, na curvatura da cabeça dele, eu vou fazer um movimento C. Chegou na curva, fiz o movimento tirando. Chegou na curva, tirei. Cheguei na curva, tirei pessoal. Cheguei na curva, vou removendo aqui. Aqui do mesmo jeito. Agora eu vou trabalhar com o pente especial, o pente 1,5. Vou trabalhar com a posição fechada até a metade de onde eu trabalhei com a 2. Trabalhei até a metade de onde eu trabalhei com a 2. Agora eu vou trabalhar a alavanca aberta aqui. Ou alavanca alta. Mesma coisa. Movimentos em C. É só atravessar a marquinha que você criou. Atravessou ela, fazendo esse movimento em C. Já pode regular para a intermediária e finalizar essa marquinha que você criou. Aí fica resolvido o trabalho com o pente especial. Agora vamos trabalhar com o pente 1, na posição alta, alavanca aberta. Vamos trabalhar atravessando essa marquinha aqui. Vamos, olha. Movimentos em C. O pente 1 com a alavanca aberta aqui, ele não vai basicamente remover a marquinha. O que você vai fazer? Você vai regular para a intermediária. É porque ele na 1 alta, ele só vai fazer uma preparação. E agora na intermediária, aí sim, ele vai resolver a marquinha. 1 off. É um trabalho fácil e rápido se você trabalha de forma organizada, igual eu estou fazendo aqui. O que você faz agora? Você pega o pente meio e vai deixar essa borda aqui um pouquinho mais clara. Isso vai dar um ar de profissionalismo bem grande aí no seu trabalho. Então vamos, olha. Pente meio, posição alta aqui, alavanca aberta. Vamos trabalhar com movimentos em C, olha. Nessa região, em toda essa região que você trabalhou, é... Com o pente 1 aqui, olha. Agora eu posso regular para a intermediária, para deixar um pouquinho mais clara. Vai ficar basicamente um degradê, só que no padrão da barbearia, esse corte conta muito como um corte social. Então, olha, feito isso, olha, essa região aqui, o cabelo está assim, eu vou, olha, contra ele. Fica um padrão bem profissional e de rápido e de forma rápida, né? Se você for analisar, você fez isso aqui, olha. Aí fica fácil agora só resolver a parte do acabamento, olha. Isso, pode dizer aqui, olha, o acabamento dele. Depois só eu vou mover com a lâmina. E o degradê e o corte social com essa pegada de degradê ficaria pronto, olha. Vou puxar aqui a orelhinha um pouquinho e vou fazer esse acabamento aqui, olha. Essa região aqui agora, olha. A facilidade para você executar esse tipo de corte é muito grande, quando você tem um padrão para seguir, olha. Então, olha a facilidade que você tem dentro desse corte. E essa região que você trabalhou acima da 2. Aliás, que você trabalhou até a 2, você vai lembrar que você vai dividir aqui, olha. Você vai dividir porque esse aqui é o ponto de referência que você tem, olha. Esse cabelo vai para lá, olha. Então, olha, tá dividido aqui, olha. Então, o que você vai trabalhar, olha. Um pente corrido nessa região, olha. Olha. Um pente corrido aqui, olha. Como fica fácil. Facilidade é enorme quando você trabalha sabendo o que tem que fazer, olha. Então, fiz isso. Agora é só finalizar mesmo o que tiver de fazer. Se você gostou desse vídeo aqui, pessoal, se você quer aprender todas essas técnicas de forma bem organizada, de um padrão a ser seguida aqui por Paulo Barbeari, se você quer aprender tudo isso, clica aqui abaixo. Faz sua inscrição no meu curso online, o curso completo de barbeira. Se você quer aprender, literalmente, aprender a cortar cabelo de forma objetiva, sem enrolação, então esse curso é para você. Então, clica aqui na descrição, faz parte da minha turma de alunos. Com certeza você vai aprender esse tipo de código aqui de uma forma bem rápida e objetiva, que é o mais importante para você estar ganhando seu dinheiro aí no seu dia a dia. Então, te vejo lá na primeira aula.